Oi gente, tudo bem com vocês então? E será que hoje eu vou mostrar a LPS novos hashtag 1? Então vamos lá! Bom, primeiro tem essa macaquinha Ela tem lacinhas aqui E o cabelo dela é rosa bem claro Muito linda, que parece branco Não sei se vocês conseguem ver Aqui é um rosa Um rosa é outro tipo Isso aqui dá para ser milagre, mas é um rosa Aqui é um rosa choque E eu tô muito apaixonada por ela Ela é de 2013, China E aqui embaixo não faz nada E ela é assim Amarela, que também é E aqui tem um laço, como a etiqueta é escrito Lich Lest Pet Shop, se não dá para ver E agora Se você fazer assim, aqui abre Dá para guardar várias coisinhas Pequenas, eu vou tirar essa balinha E eu vou mostrar aqui Olha gente, dá para guardar várias Coisas E eu adorei Não ignore o barulho Agora a última Só foram dois Ah, e eu amo o som de veio Veio dentro dessa sacola Aqui de borboleta Vamos mostrar Esta flor linda Ela é aqui verde claro, verde claro E aqui é o verde suru, que é o botãozinho E aqui a rosa é minha cor favorita Eu acho que é uma rosa Eu acho que é uma rosa O nome de uma flor Todo mundo sabe, né E daí, aqui é azul Antes da gente ver, escurei um botão Gente, aqui dá para colocar LPS Ah não, mas eu tenho medo de cá então Olha gente Olha só Ih, que linda Essa é a Zoe Do desenho de Rolas Pet Shop Essa daqui Eu já volto Mikamaki O nome dela é Mikamaki Né Mikamaki Esse é o nome dela Dessa macaquinha original Essa daqui Eu vou deixar a Zoe Mas essa daqui vai ser Mikamaki O nome dela é verdadeira Zoe E essa daqui Mikamaki Porque Não tenho nenhuma ideia de novo Se eu da Jennifer não combina Se eu da Ana Carolina não combina Então vai ser Mikamaki Porque não tem nada que combina Laila não tem nada que combina Não é mesmo Gente Ela é um pouco mais gordinha Comparando com os meus normais Né Ela é bem mais gordinha E não tem problema Essa é a Zoe Ela tem Essa coleira aqui Como que é mesmo Essa coleira Amarela Que eu vou fingir que é dourada Porque a Zoe é uma cadeirinha muito estilosa Aqui atrás tem parafuso E tem como tirar Mas eu não quero tirar Eu já vi um dia que uma menininha Uma youtuber É uma Elipastuber Ela tirou ela Só que ela não ficou de pé direito Mas eu preferi deixar aqui Assim mesmo na flor O rabinho dela é assim Muito fofo Aqui tem uma mecha rosa E o resto é roxo Aqui parece que é azul escuro Mas é um roxo forte Tá Ela aqui Parece que é branco Mas não é um branco É um lilás Bem claro E aqui Tá aparecendo Que aqui ó É um lilás Escuro Mas é um rosa Na vida real É um rosa Um rosinha Forte Ele não é igual esse Mas ele não é Lilás Só que na câmera aqui Tá aparecendo Porque as vezes muda E ela é muito kawaii O que que foi? Tem glitter Onde tem glitter? Não dá pra ver direito Onde dá porque eu tenho Ela tem assim Parece que é pelinhos E se você quiser fechar Você tem que fazer assim E pronto Fica uma flor Não Mas quando você vai abrir Você não pode fazer assim Porque pode ficar emperrada Então você tem que abrir o botãozinho E se você quiser abrir o resto Você tem que fazer com a sua própria mão Olha só Bom gente Não ignore se tá assim Porque é minha irmã Bom Ela tá aberta Se você quiser fechar Você tem que fazer assim Fecha bem Assim Assim Pronto Ela não tá fechada Peraí Não é pra baixar Agora Se você for abrir Você não pode fazer assim Porque pode ficar emperrada Você tem que abrir o botãozinho Ó Não dá uma cena direito Você tem que fazer assim Com a sua própria mão E pronto Daí Eu acho que eu vou brincar assim Ela vai ser a rainha Só dos LPS Porque a gente é uma rainha Que manda em todos Mas ela não manda nos LPS Que a gente cai grandinha Essa daqui só manda nos LPS Tá E a gente cai grandinha Manda Manda todos nesses Né Ó Esses daqui Que não é LPS E É Eu vou colocar aqui Pra deixar mais bonitinho Vamos colocar Aqui estão os leros Acho que fechou o ideia E Agora Daqui Obrigada Bom gente Esse foi o vídeo mostrando elas Se vocês gostaram Deixe seu like Também se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Porque essas pets São muito lindas Quem não sabe Minha tia que comprou Foi no Mercado Livre E minha mãe disse Bem demoradão Quem sabe um dia Mas Ela chegou rápido E a minha mãe disse Que ia chegar dia 19 Mas Daí Eu fiquei falando Assim Ah Não quero Não quero Gente Gente Só pra avisar Que aqui É um rosa claro Essa daqui é um rosa bem mais claro E ela tem Olho azul E esses cílios maravilhosos Maravilhosos Essas são maravilhosas São maravilhosas A Zoe tem uma Uma Como é que é mesmo Sombra de olho O olho dela é o mais chique Ninguém tem mais Ninguém Quem tem Você Você garotinha Você Você garotinha Gente Eu quero mostrar uma coisa Essa daqui É um pouco mais gorda Não dá pra comparar Sei lá Um pouquinho mais gordinho Ela tem Olho azul E isso É muito kawaii Quer dizer Kawaii não Eu vou deixar ela aqui Tá Bom gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Também se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Porque Gente Eu tava querendo Essa daqui Eu também tava querendo E é Pera aí Eu vou dar um tchau Bem legal Gente Cadê eu? Surpresa Tchau gente Uuuu 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 Obrigado.